É o lado passado Até a matinha que se torce Magistrante É o verdadeiro comigo, vai O rosto tá bonito e se torne Não de peraça É perda que esse amor Não torne com a ciência Os sonhos que sonhamos E sempre a luz Quero rir, vai Vá com Deus Vá com Deus Vem me encontrar E vem te sair Todo mundo Vem me conhecer É cinco, cinco Estou pensando Só que Deus Vai abençoar Vá com Deus Só que Deus Vá em que estou Para vocês Vá com Deus Vá com Deus Vem te sair É o meu Se o destino está acontecendo Vá em que estou Vá em que estou Vá em que estou Vá com Deus Vá em que estou 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 E tem que escolher por mim Amor, meu Cinco chines Tão a passada A pequenos Logo, logo Logo, meu Tá com isso É, paixão gostosa